Olá pessoal tudo bem Tico aqui espero que todos estejam bem nessa aula nós vamos aprender como verificar a nossa propriedade no Google tá como verificar o nosso site na consola do Google tá no Webmaster Tools ou Search Console assim também conhecido assim também conhecido tá é muito importante que todo projeto assim que iniciado seja imediatamente verificado no Google tá e a partir desse momento vocês já vão poder pegar dados métricas que o Google vai proporcionar para gente através do Search Console tá e também algumas ferramentas que ele vai proporcionar para gente para que nós podamos para que nós possamos otimizar o nosso site melhor para aparecer na SERPS tá então os usuários mais avançados seguro que seguramente já sabem disso já já fizeram esse procedimento para os iniciantes eu vou mostrar aqui como que é que nós fazemos para verificar a nossa o nosso site no Google tá então tem que vir ao Webmaster Tools tem que ter um e-mail do Gmail tá é o e-mail do Gmail eu que recomendo para vocês aqui façam com a marca do negócio de vocês com o branding do negócio de vocês tá é que seja um e-mail corporativo e principal entrando aqui no Webmaster Tools vai aparecer deixa eu eliminar essa propriedade então quando você entra aqui no Webmaster Tools te dá essa mensagem de bem-vindo tá o que você tem que fazer é colocar o seu site aqui e adicionar a propriedade tá aqui ele te mostra vários métodos que você pode utilizar para fazer essa verificação de propriedade um deles é descarregar esse arquivo HTML aqui tem um link tá depois você tem que subir esse arquivo no seu servidor na raiz do seu domínio e verificar que os outros métodos são então é etiqueta uma etiqueta meta que você vai ter que colocar no líder do seu código HTML você pode utilizar os seus provedores de nome de domínio você pode utilizar por exemplo se você tem um site hospedado na Golderi ou em alguma outra bom aqui tem várias você clicando aqui ele vai dar as opções o passo a passo do que tem que ser feito para verificar a propriedade através do registrador também se pode usar a conta do Analytics para confirmar e uma conta de Google Tag Manager tá nós vamos utilizar a etiqueta HTML e a meta tag que é mais simples e mais fácil de incorporar tá simplesmente tem que copiar essa etiqueta vira aqui no site você tá aqui no WordPress então aqui você tem que vir em aparência tá editor tá aqui em editor você vai buscar é aqui é aqui é a cabeceira do tema tá e aqui na cabeceira do tema você vai localizar a etiqueta HEAD que é essa daqui tá você vai colocar debaixo da etiqueta HEAD esse código você vai colar aqui tá bom e atualizar o arquivo tá essa é uma maneira de fazer se você tá utilizando um plugin de SEO por exemplo com o All in One você pode clicar aqui no plugin também tá e aqui embaixo aqui você tem a opção de colar o seu código aqui você tem que colar só o código que tá aqui entre aspas tá nesse caso tanto para o IOST quanto para o All in One copiar só esse código aqui e colar que também funciona da mesma forma se você tem o IOST tá se você tá utilizando o IOST eu vou mostrar aqui para vocês em uma vez no Guia com você tá e aí eu vou mostrar os dicas e aí eu vou mostrar os dicas Então vocês vêm aqui no iOS E aqui o Webmaster Tools Aqui é só colar o código Que está entre as aspas E guardar as mudanças E pronto, tem o mesmo efeito Qualquer um desses três métodos De implementação Tá bom? Vou tirar aqui Beleza, depois disso Vocês devem voltar aqui na consola E escolher o método Aqui etiqueta HTML E clicar em verificar Clicar em continuar Foi verificada a propriedade Aqui ele já me mostra o meu painel Ele vai mostrar as novidades O estado atual e tal Também eu tenho que verificar A minha versão canonical Então eu vou colocar aqui Vou clicar aqui em Seus consoles Adicionar uma nova propriedade Colocar Quando tiverem Aqui eu estou utilizando a versão em HTTP Quando tiverem a versão em HTTPS HTTPS Também tem que vir aqui E verificar Dá para correr os dados Dessa versão canônica Então adiciono aqui De novo Métodos alternativos Como eu já subi Uma etiqueta HTML No reader Tá? Do meu site É só eu selecionar aqui Etiqueta e verificar novamente Beleza Verificou As duas propriedades Sem www E com www Tá? Então aqui Primeira coisa Depois de verificada a propriedade Vocês devem vir aqui Em configuração do site E escolher um domínio preferido Se você vai utilizar Se você utiliza o seu domínio com www Ou sem www Tá? Eu no caso Utilizo o meu domínio com www Então eu vou colocar aqui Que a minha preferida Minha versão canônica preferida É com www E guardo essas mudanças Tá bom? Aqui tem a frequência de rastreio Tá? Se você deixa aqui padrão O Google Ele rastreia o seu site Da maneira que ele acha Mais recomendável No entanto Você pode Aumentar aqui a taxa de rastreio Que é um truque Tá? Digamos assim Uma opção Que você tem E o Google vai rastrear Mais vezes Mais rápido O seu site Tá? Pra site que tá começando Eu sempre recomendo Aqui deixar a frequência De rastreio alta Tá? E Guardar Ok? É Aí aqui do lado Temos um painel de controle Tá? Aqui temos todas as mensagens De cada ação Que ocorre Com a nossa propriedade O Google Manda uma mensagem Aqui pra gente Tá? Também com dicas Sobre Ações que podemos tomar É Aqui ele Em aparência Tá? No buscador Ele nos dá algumas opções Como dados estruturados Tá marcado de dados Melhorias de HTML Por exemplo Aqui em melhorias de HTML Ele vai nos mostrar Todos os erros de HTML Que possa estar ocorrendo No nosso site É Que é muito importante Pra otimização Perfeita de SEO ou page Que possamos Que possamos Arrumar Né? É Como que eu digo Que possamos Arrumar todos esses erros Não deixar nada Deixar tudo perfeito Aqui limpinho Tá? Nos dá dados Sobre as páginas AMP Tá? Quando temos as páginas AMP Implementada Tá? Aí aqui ele nos mostra o tráfego Algumas opções de tráfego Analítica de busca Então aqui vai aparecer Um painel Onde Vamos ter várias opções Aqui pra verificar O CTR O CTR filtrado Por país Tá? A taxa O número de cliques A posição média Aqui ele vai mostrar Pra gente também Uma lista com todos os links Que linkam pro nosso sítio Aqui uma lista Com todos os links internos Que nós temos Com vários detalhes Aqui se fomos penalizados Pelo Google Por alguma ação manual Aparece aqui pra gente Tá? Vai mostrar aqui pra gente Se temos implementado A etiqueta HFLang E de que país Tá? Está destinado A nossa web Aqui vai mostrar Se temos algum problema De usabilidade móvel De usabilidade Pra celulares Tablets Etc Aqui em índice Podemos verificar O estado de indexação De páginas E mandar indexar páginas Tá? Aqui podemos verificar Os recursos bloqueados Por robots.txt Aqui podemos Desindexar URLs Que já não servem Mais pra gente Tá? Aqui podemos verificar Erros de rastreio Tá? Estatísticas de páginas Rastreadas Tá? É Podemos explorar Como o Google E mandar indexar páginas Tá? Aqui nós temos a opção Para provar O nosso arquivo Robots.txt Tá? Pra ver se está tudo Funcionando da maneira Correta Tá? Então colocamos O código aqui E enviamos É Aqui para enviar Sitemaps Parâmetros de URL Problemas de segurança Tá? E algumas outras É Indicações aqui Todos os recursos Do Webmaster Tools Ferramentas Como utilizar Cada um detalhadamente Nós vamos ver a fundo É Nas nossas Nossas próximas aulas No curso SEO De Verdade VIP Tá bom? Tchau